A dupla Jean Giovanni foi a atração nacional do Festival de Praia de Aragaças no sábado, dia 23 de julho, com um recorde de público na Avenida Beira Rio. Os cantores relembraram antigos e novos sucessos da dupla, que está completando 39 anos de carreira. Jean e Giovanni foram bastante atenciosos, com fãs e imprensa local, momentos antes de começar o show, e demonstraram todo o profissionalismo e carinho que faz dessa dupla uma das mais queridas do Brasil, também momentos antes de pisarem no palco da Avenida Beira Rio. Ainda deram um tchauzinho para a equipe do site Araguaia Notícia. E a dupla Jean e Giovanni, que é a grande atração, voltando ao Araguaia, né? Mais uma vez a gente está aqui, com certeza, uma região maravilhosa, que tem um turismo fortíssimo, e a gente fica muito feliz de poder ter a honra de ser convidado para participar e cantar nesse show aqui hoje, numa festa super especial, né, Giovanni? Verdade, um abraço ao prefeito, obrigado. A gente almoçou junto, falando sobre as coisas boas da vida, né? E que legal, que bom que a gente está podendo se reunir dessa maneira, tão gostosa dessa maneira, depois de tanto tempo, a gente vê na verdade a vontade do pessoal de estar perto da gente aqui, de curtir o show também, parabéns prefeito, vice-prefeito também pela festa, viu? Falando um pouquinho da carreira de vocês, quanto tempo já de jornada, músicas, gravadas e muitos sucessos em placados, né? Ah, nós do Jean e Giovanni, a gente passa de 30 anos de carreira já, a gente começou desde criança, a nossa origem é da roça, moramos na roça até quase adolescente, e nós viemos para a cidade lá de Franca e dali para frente começou o nosso primeiro trabalho, a gente mandou especialmente para a vice-prefeita, foi assim, ó. E uma saudade bate forte, dói no fundo, vontade louca de te amar mais uma vez, será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? E aí vieram as outras músicas aí. E aliás, é o grande sucesso de vocês, é a pegada romântica, é a música que mexe com o coração. Ah, a gente durante todo esse tempo de carreira, a gente foi surpreendido por várias músicas, Caí no Laço, por exemplo, é uma música muito agitada, 1, 2, 3, é uma música que o pessoal pede bastante também. A nossa grande música, se assim posso dizer, principalmente nessa fase agora que teve da pandemia, ela cresceu demais da conta, que é o convite de casamento, então sim, a gente tem muito que agradecer a Deus, assim, de ter se tornado, porque é fazer sucesso, né, prefeito? Não é difícil. O mais difícil é você continuar fazendo sucesso, né? Você sabe que na verdade, né, prefeito, na verdade, assim pouca gente até realmente viveu essa história, mas quando passaram essa música para a gente, a gente imaginou, né? Falou, poxa vida, imagina uma história como essa. E é só para o pessoal lembrar, ó. O tempo passou e eu sofri calado, não deu para tirar ela do pensamento, eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Por aí, vai. 92, vocês tiveram aqui na Espoleste, em Barra do Gato, estou passando uma foto que eu tirei junto contigo. Você está do mesmo jeitinho. Pequeno na época. Não, você está muito bem, parabéns, você está conservado. Essa foto que eu estou passando aí é de 92, você cantando aqui na Barra. Exatamente, no auge dos grandes sucessos. O amor que vem de dentro para fora, a união de nós dois também, fazer o que ama, né? A gente comentava na hora do almoço, né, prefeito e vice-prefeito também, que quando a gente sai de casa para fazer o que ama, é um privilégio muito grande. Isso com certeza reflete na própria juventude da gente, na felicidade da gente fazer o que a gente gosta. É como se fosse sair para jogar futebol, né? A gente é abençoado demais. E depois de tanto tempo, esse reconhecimento, a gente fica mais feliz ainda, podendo dividir essa energia com tanta gente boa como hoje. Eu gostaria de ter uma impressão sua sobre o Araguai. Vocês estiveram lá em Aroanã, agora aqui em Aragás, Rio Araguai. O que vocês acharam da beleza desse rio? Maravilhosa. Eu já estou até, estava até falando com o Giovanni, já estou programando uma pescaria para cá, para ficar pelo menos uns 15 dias para cá, curtindo essas belezas do Rio Araguai e principalmente a beleza da região toda, né? Que a região toda é muito rica em belezas naturais. Então, com certeza, vale a pena visitar. E eu quero voltar para poder fazer uma pescaria tranquila. Sem dúvida, não é fácil. Nossa equipe está diuturnamente, desde o início de maio, na verdade, desde o início do ano, em maio, operacionalmente falando, trabalhando em prol desta temporada. E assim, é uma satisfação, uma honra enorme trazer Jean Giovanni como a principal atração da temporada de Praia 2022. Chegando aí, a gente vê aí o ânimo do povo, da galera, querendo. Estava desejoso já por festividades, é uma satisfação poder trazer essa dupla aí com tantos anos de história que marcou a vida de muita gente. A gente tem essa oportunidade de trazê-lo aqui na nossa região, na nossa cidade. A gente vê aí o público já enorme esperando pela atração principal que é Jean Giovanni. Isso vale ressaltar a diversidade que é, sem dúvida nenhuma, o nosso governo. Iniciamos com o show gospel, a atração principal Jean Giovanni, que é o gosto da galera e assim, a gente fica muito satisfeito mesmo. E a aceitação do público, muito enorme, e a gente trabalhou muito para isso e felizmente está sendo sucesso. Raqueline, hoje um show maravilhoso Jean Giovanni. O povo de Aragaça e região merece, né? Com certeza, recorde de público, né? Uma dupla muito querida pela região, pelo país, né? E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui no município de Aragaça. Vocês tiveram com ele, almoçaram, tiveram oportunidade. Viu que é uma dupla simples, tranquila, né? Atendeu todo mundo muito bem. Isso mostra o carinho que eles têm há muito tempo. Com certeza, uma dupla muito humilde. Nós almoçamos ali na Água Santa. Eles atenderam todo o público que estava ali, se divertindo com a família. Muito bacana, achei muito bacana a atitude deles. Na realidade, nós já viemos trabalhar nessa temporada há quase um ano, né? Fazendo toda uma programação em cima dela. E assim, o que eu tenho para falar é sucesso. Record de público, recorde de participação do cliente. O nosso cliente, ele está vindo para a nossa temporada. Tem tido vários elogios. A gente está trabalhando muito para poder vivenciar para o nosso turismo, né? Experiências únicas e fantásticas após essa pandemia. Sem contar a minha alegria, a minha satisfação de estar ao lado desses dois monstros da música sertaneja. E dois gatos também. Não vou perder essa oportunidade, né? Que graça! A melhor escolha, doutor Ricardo, foi essa. Gens Giovanni. Eles são simplesmente os melhores.